Muita destruição no Rio Grande do Sul Provocado por um ciclone bomba Um ciclone que ganhou força rapidamente De acordo com o G1 Ciclone bomba pode causar chuva e vento Forte no Rio Grande do Sul Alerta para não só o Rio Grande do Sul Mas Santa Catarina, Paraná Até mesmo para São Paulo E também o Rio de Janeiro De acordo com o aplicativo Wind Mostra o tamanho do monstro Que se formou repentinamente Nas águas do Atlântico Sul Sejam todos bem-vindos ao canal de no céu Saudações a todos os inscritos E quem não é inscrito, eu também saúdo Resultado dos mares aquecendo Para quem é inscrito mais antigo do canal Se lembra quando eu falei Que esse tipo de aberração Seria propício de acontecer no nosso Brasil Mesmo as águas Do oceano Atlântico sendo mais geladas Que seria possível A formação desses Monstros Mesmo no inverno Por incrível que pareça Mesmo no inverno O furacão atinge a região sul do Brasil Vamos a uma sequência de fotos e vídeos Algo impressionante A coisa está muito feia na região sul do Brasil Está chegando muito, muito, muito material Muitas fotos, muitos vídeos E a situação está muito complicada por lá Rio Grande do Sul e Santa Catarina principalmente Observem várias fábricas Armazéns Destelhados Árvores arrancadas Esse é o poder de um ciclone Árvores arrancadas E o pior está por vir Os ventos vão ficar mais fortes Na noite de hoje E amanhã é quarta-feira Não vai parar por aí Árvores caírem em cima de carros Zona de guerra na região sul do Brasil Há várias árvores Maior perigo meus amados Não fiquem debaixo dos carros Debaixo dos automóveis Quando você estacionar perto de árvores É muito perigoso Observem nessa foto A quantidade de árvores que foram para o chão Que foram arrancadas Nessa foto vemos Várias árvores que foram arrancadas Parece Parece filme, mas não, é real E está acontecendo No sul do Brasil Parece que um muro Também caiu Em cima desses carros Algo incrível Até mesmo aqui no Rio de Janeiro Está ventando bastante Percebe a quantidade de árvores Que foram arrancadas Percebe como o céu está Tenebroso Eu recebi tantos vídeos Que eu não posso colocar Porque são vídeos Que apavoram Então esse tipo de vídeo Eu não vou colocar E tirar o som Porque esse vídeo Toca música O caminhoneiro Registrou Diversas árvores Que foram arrancadas Na estrada Muita água E muito vento Está chegando Fotos de telhados Que voaram em Blumenau Está chegando Para mim Agora Tempestades com ventania Em Florianópolis Santa Catarina Vendaval Causa a destruição No município De Concórdia Santa Catarina No início da tarde De terça-feira Resultado Do ciclone bomba Meu Deus Então Nessas fotos Vendaval intenso Atinge a cidade De Getúlio Vargas Hoje As tempestades Que estão avançando Por Santa Catarina Paraná Estão produzindo Danos E vários relatos Têm sido feitos Nas últimas horas Então Essa foto Foi referente A Getúlio Vargas Vamos a mais vídeos Zona de guerra Aí galera Embaçado o bagulho Se cuidar Quem vem para a FAP A Arara Está toda interditada Valeu Então vamos tomar cuidado Então vamos tomar cuidado Porque Ainda não parou Muito pelo contrário Está começando A previsão A previsão Que vai até amanhã Quarta-feira E que na quinta-feira Esse ciclone Já vai estar Se retirando Eu vou mostrar Mais fotos Eu estou procurando Mais fotos Aqui Esse muro caiu Em cima Desse automóvel Mais árvores Que foram arrancadas Inclusive As pessoas Estão relacionando Aquele desenho Do crop Aquele crop circle Feito na Na Praia No Rio Grande do Sul Até postei um vídeo Sobre isso ontem Talvez seria Um aviso Desse ciclone Que atingiria A região sul Do Brasil Eu fiz esse vídeo Ontem Coloquei aqui no canal Poderia ser um aviso Desse ciclone Rajadas podem chegar A 100 km hora Segundo a previsão Da Universidade Federal De Pelotas Porto Alegre Teve chuva forte Durante madrugada E amanhã Dessa terça-feira Dia 30 Realmente O povo Do sul Está espantado Com esse ciclone E outra coisa Vocês imaginem Imagens do ciclone Vocês imaginem Se essa criança Adentra no solo brasileiro Imaginem A metade dele Está sobre a região sul Do Brasil Agora imaginem Não é muito comum Geralmente Eles se formam Bem mais distantes Mas esse daí Atingiu bem Bem em cima Do O Uruguai Também deve estar Sofrendo bastante Ele está bem em cima Do Rio Grande do Sul Joinville Observe Eu vou avançar No decorrer dos dias Está avançando agora A quarta-feira A tempestade Ela está indo embora Até quinta-feira Ela já vai ter Se dirigido Para o oceano Então o pico É hoje E amanhã Só que Durante a noite de hoje O vento vai aumentar Os ventos vão ficar Mais fortes Como descrito aqui O ciclone Extratropical Intenso Também conhecido Como ciclone Bomba Pode causar Pancadas de chuva E vento forte No Rio Grande do Sul Nessa terça-feira Hoje Já está causando E quarta-feira Dia 1º Amanhã Segundo a Somar Meteorologia O sistema Está sobre A costa Da região sul O ciclone Está se formando Sobre A costa Do Rio Grande do Sul No decorrer do dia Ele dará origem A uma frente fria Ele favorece A chuva intensa Ventos mais intensos Depois vai embora Afirma A meteorologista Gabriela Goulart De acordo com o boletim Da Universidade Federal De Pelotas O ciclone Sobre o Oceano Atlântico Na costa do estado Pode provocar Rajadas de ventos Fortes Próximo dos 100 km hora Entre a madrugada E amanhã de quarta Ou seja Entre a madrugada De hoje Então não parou Vai continuar O pico vai chegar Hoje à noite Na madrugada De quarta-feira E quarta-feira Quinta-feira Já vai estar Bem mais tranquilo Então Povo do povo Da região sul do Brasil Tome cuidado Não tem relatos De feridos Nem falecidos Isso é bom Mas devemos tomar Cuidado Porque realmente É um monstro Que está ali De acordo com o IMET Que publicou Um aviso Sobre as tempestades Nessa terça-feira Pode ocorrer chuva Vento intenso Queda de granizo Falta de energia Já tem pessoas Se queixando comigo Que estão sem energia Estragos em plantações Queda de árvores E também alagamentos Chuva intensa Na capital Porto Alegre No caso Porto Alegre Amanheceu com alagamentos E algumas residências Sem luz Devido a chuva Nessa terça-feira Na zona sul da capital Um arroio Transbordou E provocou Interrupção no trânsito No começo da manhã Então é isso Vou encerrar por aqui Conforme for chegando Mais informações For chegando Mais material Eu estarei expondo Aqui no canal Mas foi enviado Para mim vários vídeos Até um pouco fortes Que eu achei melhor Não colocar no ar Mas as pessoas Estão se espantando Porque nessa época do ano Em pleno inverno Acontecer isso Por lá Relatos de pessoas Que moram Na região sul Inclusive Quem mora Na região sul do Brasil Porto Alegre Paraná Santa Catarina Quiser Deixar o seu relato O que vocês acham? Vocês acham Que isso é normal? É um fenômeno normal? Acontece todo ano? Acontece no inverno? Estamos no inverno Região sul Sudeste do Brasil Estamos no inverno Mas Desse seu relato É normal Acontecer esse tipo de coisa No inverno? Eu acho que não Mas seu relato é importante Quem gostou Dê um like Inscreva-se Aperte o sininho Para estarem recebendo As notificações O like é muito importante Para A expansão Do nosso vídeo Forte abraço E até mais E até mais